E aí pessoal, tudo bom com vocês? Ó, ontem eu fiz uma solução aqui pra acabar com os pulgões, certo? Mostrei aí nos shorts, que é os stories aí do YouTube Só que o pessoal tava me pedindo que hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algumas receitas aqui que eu faço em casa pra acabar com essas pragas aí O mês chegou agora de julho e nós estamos no inverno E aí, se você deixar, as pragas acabam com suas plantações acaba aí com suas plantas, né? Suas rosas de deserto, ok? Acaba com tudo Então hoje eu vou ensinar algumas receitas pra que você possa exterminar elas de uma vez por tudo, ok? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabio Eu tenho esse canal aqui, Vida de um Pobaiano Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aí E peça a força pra gente aí Compartilha esse vídeo se você gostar, curta, comente Enfim, vamos lá? Vamos saber como é que é acabar com essas pragas aí e matar de uma vez por todas? E aí pessoal, eu voltei E antes de mostrar as receitas pra vocês Nós vamos poder identificar aonde que estão essas pragas, ok? Vamos ver comigo aí, ó Primeiramente vou mostrar algumas pragas aqui Que estão atacando aqui a minha mão aqui, ó Prefiro eu chegar mais perto aqui, ó Pra você ver, tá vendo esse buraco aqui, ó Isso provavelmente foi grilo Durante a noite, certo? Uma das pragas que eu já identifiquei Então aqui na ponta você vê cortado, ó Você tá vendo cortado? Aqui deve ser formiga, cortadeira ou lagarta Certo? Ó Tá vendo aí, ó É isso que você que cuida de plantas tem que identificar Porque quando entra o inverno e o frio Isso se identifica cada vez mais Você tá entendendo? Elas começam a fazer tudo isso Tá ok? Agora eu vou mostrar pra você Outras pragas Como lesma e caragol Primeiro eu tô identificando pra você Quais são as pragas Depois eu vou mostrar as receitinhas pra você Tá ok? Fica aí Pessoal, agora eu vou mostrar pra você Como é que mata os pulgão Certo? Pra quem não conhece aí, ó Eu vou até tirar uma folha aqui Ó Aqui, ó Isso tá cheio Ontem eu Soltei um vídeo aí Tá vendo aqui? Tudo isso é pulgão, ó Já tá seco, por quê? Porque eu já venho fazendo isso direto aqui, ó Jogando Certo? No meu pé aqui de pocã Ó Tá cheio, ó Você vê por fora assim, ó Esse pé tá bonito Como tá bonito? Ele tá bem adubado Certo? Você vê que as raízes aqui saindo aqui, ó Bem adubado Nutriente Forte Isso aqui é brotação Quanto mais brotação É porque ele tá adubado corretamente Mas nós não estamos falando de adubação aqui Então que se você ver Ele é enxertado Tem pouco tempo que eu comprei Ele tá bonito Mas Com a chegada do inverno Com o frio O que que acontece? Os pulgões fazem a festa E eu não posso deixar E você que gosta de planta também Não deixa não Porque senão o quê? Traz doença Quando vir a primavera Ela não vai começar A ficar toda cheia Porque agora eu vou dar uma podada Justamente pra quando vir a primavera Ela encher E vim já as pocãs Entendeu? Então é justamente isso Que solução é essa que você fez, Fábio? Tem aí no meu vídeo Dos shorts que eu fiz Mas eu Se você quiser assistir Mas eu vou deixar pra você essa receita É um litro De água Com 40ml De detergente Isso é pra pulgão E coxonilha Certo? Um litro de água Com 40ml De detergente Eu uso aqui sempre detergente E sempre vinagre Mas o detergente E o vinagre É aí pros cupins Que é outro vídeo Que eu tenho aí também Vou deixar uma playlist no final Que é pros cupins Que até esse vídeo aí O pessoal tá gostando muito Dos cupins E também As formigas cortadeiras Que acabaram aqui Com o meu pé De jabuticaba E agora O meu pé De jabuticaba Já voltou de novo As folhas Porque ele ficou todo pelado Então você procure aí Que eu vou deixar Essa playlist no final Tá ok? Agora eu vou falar pra você Sobre caracóis E sobre o ureiro E como acabar com elas Tá ok? Pessoal É o seguinte Eu separei isso aqui pra vocês Essa folha aqui Porque aqui Você vê que quando a folha É cortada Como eu mostrei lá Na ponta Sempre é lagarta Ou então É formiga cortadeira Quando é no meio É grilo Mas quando fica assim Essa partezinha branca Sempre é lesma Ou então caracol Porque a lesma Ela vem E passa aquela gosma Dela aqui assim Por cima E aí Ela vai deixando esses rastros E aí Fábio Como é que eu vou saber O que eu tenho que fazer Com as lesmas E com os caracóis O que você tem que fazer Você tem que fazer o seguinte Lesma e caracol Você pode pegar Refrigerante Você fala Refrigerante Você vai pegar Um refrigerante Botar em um pires Aí vai espalhar Pelo seu jardim Certo? Só que nesse refrigerante Qual é a marca? Qualquer marca Eu tenho certeza Que a lesma e o caracol Não vai ligar pra marca não Porque eles vão ser atraídos Pelo doce Do refrigerante Porque lesma e caracol Gosta de doce Certo? Só que aí Vem um pulo do gado Nesse refrigerante Você vai colocar Bastante sal Certo? Você coloca bastante sal E deixa a borbulha lá Refrigerante Qual é a quantidade Fábio? Não tem quantidade certa Não tem receita certa Botou um pouquinho De refrigerante Num pratinho Espalha aí Pelos cantos Aí ó Umas cinco horas da tarde Assim no jardim Você pode espalhar bastante E você fica observando Aí pra volta das seis horas Que elas começam a andar E aí elas vão ser atraídas Pelo açúcar Só que quando elas ingerirem Aquilo ali vai ter cheio de sal E aí elas vão inchar E vão morrer Você tá entendendo? Essa é uma dica maravilhosa E aí a dica bônus Que eu vou deixar pra você Sabe o que é? É um vídeo que eu tenho aqui também Que é uma receita Com água oxigenada Essa eu não vou falar Essa eu vou indicar o vídeo Pra que você possa procurar Esse vídeo no meu canal Tá ok? E lá você vai ver Que a água oxigenada Também mata o fogão E mata a coxonilha também Mas a receita Você vai aprender lá Tá ok? Então eu espero ter te ajudado Eu tenho certeza que Nessa estação Você vai cuidar do seu jardim Como você já tem cuidado E me siga aí Se inscreva no meu canal Eu tenho certeza Que você vai gostar Tá ok? Um forte abraço Fica com Deus E até a próxima